Eu nunca toquei em nenhuma substância, mas... Olhe para os meus olhos e veja, eles estão sempre chapados. É verdade que esse mecanismo humano é a mais sofisticada indústria química neste planeta? Então, se você souber como gerenciá-la bem, você pode produzir o que quiser com ela. De todo modo, teve um cientista israelense, ele estava fazendo pesquisas sobre a cannabis e o seu impacto no sistema neurológico. Em mais ou menos 4 anos e meio, ele veio e disse... Existem milhões de receptores de cannabis no nosso cérebro. Mas por quê? Então ele lançou essa informação para todas as outras disciplinas científicas para descobrir por que no cérebro humano existem milhões de receptores de cannabis. Muitas coisas engraçadas aconteceram em todo o mundo dentro desse contexto. Então os neurologistas vieram e disseram... O cérebro está esperando que você produza cannabis no seu sistema. Ele não está esperando que você fume. Ele está esperando que você a produza, de modo que ela se torne o equalizador de humor para você o tempo todo. Mas a maioria dos seres humanos se tornou indústrias químicas ineficientes, ou eles são apenas CEOs muito ruins, gerenciando uma indústria incrível. Então as pessoas começam a fumar o de fora. Essa não é uma questão moral para mim. Mas o fato é que existem estudos substanciais que estão sendo deixados de lado por alguns dos ativistas que querem promovê-la. Existem estudos substanciais que mostram que a sua capacidade de decisão, algumas dimensões do seu cérebro, particularmente associadas à tomada de decisão, ficam bastante suprimidas. Se você fuma maconha por 30 dias, e isso vai durar de 4 a 5 anos, a sua capacidade de decidir é claramente afetada. Com esse tipo de mente, com esse tipo de cérebro, se você entrar num tribunal e minha vida estiver em suas mãos, eu não quero um advogado que fuma cannabis. Eu não quero um cirurgião que fuma cannabis me operando. Se a pessoa está apenas fumando na esquina de uma rua sem fazer nada a ninguém, isso é o problema dela. Mas definitivamente eu não quero que o meu cirurgião fume maconha e me opere. Sim ou não? Você quer? Também não quero que os outros motoristas, porque eu dirijo a uma certa velocidade, eu não quero que os outros motoristas fumem e dirijam junto comigo. Não quero? Também não quero nunca que o meu motorista, se em algum momento eu me sentar no banco de trás, que ele tenha fumado e dirija. Se você quer isso, pode escolher, mas nós não queremos isso. A maioria das pessoas não quer isso porque elas sabem o que isso levará. Então o que estamos procurando para nos divertir, nós o fizemos dessa maneira. Isso significa essencialmente que hoje 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. O resto do mundo está tentando alcançá-los. As pessoas estão começando a tomar remédios muito cedo na vida. Os restantes 30%, é claro, estão usando as coisas das quais você está falando. Por que parar apenas com a cannabis? Por que não usar cocaína, já que ela realmente nos excita? Eu lhe disse que essa não é uma questão moral para mim. É uma questão de se isso vai elevar a sua vida ou suprimi-la. Se isso vai permitir que você viva a sua vida plenamente, ou vai fazer de você uma vida menor do que você é, ou do que você é capaz. Nada menos do que você é capaz de fazer deve acontecer nesta vida, não é? Seja por qual razão for. Seja por causa de suas atitudes, ou de seu estresse, ou da sua droga, ou seja lá por qual razão. Você não deve se tornar um ser humano menor do que você pode ser. Você deve maximizar esta vida. Porque tudo o que você tem nesta vida é o quão intensa e profunda é a sua experiência de vida. Isso é tudo o que há. E se metade do tempo você está entorpecido, você vai perder essa possibilidade. Mas se você vier até mim, posso ensinar a você uma maneira. Você simplesmente se senta aqui e fica chapado. Não? Sério? Não somente eu, eu faço isso com muitas pessoas, milhares de pessoas, elas apenas se sentam e boom. Todo dia pela manhã posso mostrar a você milhões de pessoas que fecham seus olhos com lágrimas de êxtase escorrendo. Porque há uma maneira, há uma maneira de ativar este sistema, porque não há nenhum complexo químico neste planeta como este aqui. Quando tudo está aqui, é melhor aprender como usá-lo. Se investirmos algum tempo no início de sua vida, sem muito esforço você pode chegar lá. Se inscreva no canal. 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 Obrigado.